A gente queria falar que é uma honra muito grande dividir o palco, dividir o mesmo evento com tantas bandas excelentes que estão tocando aí desde sexta-feira e as que vão tocar hoje também. E a gente queria destacar uma das melhores bandas de punk do Brasil que vão tocar aqui hoje, vocês sabem. E a gente queria fazer a nossa homenagem a essa banda, então aqui pra vocês a nossa homenagem aos 10 anos da Cama de Jornal, meu irmão! O álcool me persegue Aonde quer que eu vá O álcool me persegue Ele está em todo lugar Ele está em todo lugar Um supermercado Na casa do vizinho Em toda esquina Em toda esquina tem um bar Em toda esquina tem um bar Sem festa de criança A gente sempre encontra O aluno sempre encontra Um motivo pra poder se embriagar 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 No supermercado No supermercado Em toda esquina tem um bar Vem toda esquina, vem o mar A criança de criança, o adulto sempre encontra A gente sempre encontra um motivo pra poder se embriagar Um motivo pra poder se embriagar O álcool me persegue, aonde quer que eu vá O álcool me persegue, ele está em todo lugar 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 Dez anos da cama de jornal, palmas pra eles